Mais de 300 atletas participaram do Gran Fondo, prova que é disputada em duas categorias, 81 e 119 quilômetros. O Gran Fondo é uma das provas mais prestigiadas do ciclismo mundial e pela segunda vez aconteceu onde? Claro, aqui na nossa capital paraibana, João Pessoa. A largada aconteceu no busto de Tamandaré e os atletas passavam ali por alguns dos principais pontos turísticos da nossa capital. A gente tem reportagem, tem? As imagens, né? Para a gente relembrar esse momento marcante para esses ciclistas. Parabéns pela realização do evento. 7 horas e 50, intervalo comercial daquela...